Boca boa? É hora do comida de boteco! Tô aqui no Patanisca Botequim pra conhecermos juntos o Baroa ao Mar. Com inspiração nas praias cariocas, é servido um purê de batata baroa recheado com molho de frutos do mar, coberto com uma camada generosa de requeijão creatinado. Boca boa na teoria tá bom, mas agora é hora de provar! Boca boa, esse purê de baroa tão veludo, a textura dos frutos do mar está excelente e o requeijão gratinado por a praia! Venham ao Patanisca Botequim conhecer o Prato Baroa ao Mar. Peça o seu, conto com vocês. Sou caloura, mas eu quero ganhar. Vote em mim, Patanisca Botequim! E lembre-se, se beber, não dirija!